Uma pergunta de praxe, como é que tá a sua vida aí, nesses momentos meio loucos aí, como é que tá a sua vida? Rapaz, pandemia, né, acabou com a parte artística, deixou a gente assim, meio que perdido, né, velho? Porque o que a gente faz é tá na rua, é tá no teatro, é tá no barzinho, no caso do stand-up, né? E acabou dando uma parada, assim, acho que você e o Hugo também, que vive de stand-up também, tu também, né, cara? Eu nunca te vi no stand-up, mas o teatro falou que você faz. Mas ele provavelmente já chegou atrasado em um show seu e saiu um pouco antes de você andar, né? Não, mas eu nem choro. É uma coisa que eu já... Eu tenho essa harmonia. É uma coisa que ele faz. É, eu paro com o carro, assim, eu paro com os passageiros, aí eu fico, aí, tá tendo show, tá rolando um show aqui. Aí eu dou uma parada como se o carro tivesse quebrado só pra ver quem tá se apresentando e põe muito pé. E não pagar o cachê, né, pra quem faz stand-up também. Então, essa aí se é desculpa ou se realmente aconteceu, mas todos os convidados da primeira temporada, ele fala, ah, infelizmente eu cheguei um pouco mais tarde a você se apresentar e quando eu fui embora você já tinha saído. É, agora você vê, né? É um rapaz aí que tá aí, graças a Deus. Então, aí... Graças a Deus. É, graças a Deus. Então, assim, essa coisa dos shows, da apresentação acabou quebrando muito, né, cara, a gente. Então, foi um negócio que ninguém esperava, ninguém se programou, enfim, não teve como. E a gente teve que se adequar, né, velho? Então... Pra onde que você foi, assim, né? Então... Porque teve gente que foi pra Instagram, teve gente que foi pra TikTok, teve gente que não foi pra lugar nenhum, e eu... Qual foi o seu primeiro plano B? Olha, assim, na verdade eu fiz acho que um caminho até um pouco contrário, porque eu fazia parte do canal Wish, né, e na pandemia eu saí. Mas, assim, não foi, ah, pandemia ia começar e eu saí, fui pego... Não, já tava na pandemia e foi uma coisa que eu resolvi sair mesmo, assim. É, foi uma escolha até artística minha, na verdade. E... Mas, por causa da pandemia e tal, você achou que o Wish não teria nenhum viral, é isso? Hum. Vai embora. É, eu edito. Segue, segue, segue. Então, aí o que acontece? Eu acabei, eu saí, como eu falei, foi uma escolha artística mesmo, eu precisava de outras áreas, são, foram nove anos fazendo o canal Wish já, e aquele humor bem suburbano, aquele tipo de piada, assim, um pouco mais fácil, um pouco mais palatável, que pra mim já não tava suprindo artisticamente, entendeu? Eu precisava... Eu escrevo. Qualquer desafio, né? É, porque o Wish eu jogava nas 11 posições ali, cara, eu escrevo.